Yo, ala, maçala Rapaziada, muito boa tarde, meu mano Seja bem-vindo aqui a mais um react de música Mais uma partilha musical de mim Para ti, meu mano O meu nome é Rix e hoje, meu brother Hoje trago-te aqui Baco Eixo do Blues Meu mano, aprendi agora recentemente a dizer o nome do homem Com a minha namorada É verdade, rapaziada Bom, malta, a música que vamos ouvir hoje chama-se 20 ligações Rapaziada, antes de ouvirmos a música Inscreve-te aí no canal se ainda não és inscrito Já agora, deixa-me ver aqui quem é que produziu o beat Vamos ver Instrumental Marcelo Delamare E das... das set... Não consigo ler isto, pá Eu tenho que ir ao Instagram Tenho que pesquisar estas pessoas Porque há nomes, pá, que eu não consigo entender Mas, rapaziada, não estamos aqui para criticar ninguém Estamos aqui para ouvir música Vamos ouvir Baco Eixo do Blues 20 ligações Let's go 20 ligações Já começa assim num tom, bem? Se é sexy, bem? Uh, 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 uh É isso, não mudes, Baco! Não mudes, mano! Não! Não! Oh rapaziada, espera aí que vem aqui publicidade. Malta, um fun fact. Eu fiquei a saber que o nome... Eu fiquei a saber que o nome do Baco Esho do Blues tem a ver com a Umbanda, que é uma religião... Uma religião diferente. Eu aconselho-te a is pesquisar. Bora lá! Saudades, me fazem fazer loucuras que sei que tiram-me a paz. Mensagens, olhar para o celular me faz olhar para trás. Não, amor, não percas tempo. Viva a vida! Veridades... Continua! Difícil de lidar, são as que doem mais. Eu vi... Prioridades que viraram tanto faz. Um abraço seu resolve tanta coisa. Não me dê motivo para fugir porque eu não quero. Ser seu ou ser sincero. Me quer, eu me entrego. Não sinto pela metade, baby. Eu exagero. Você fala que tá mal, mas não quer saber o que eu sinto. Eu só te falo que é possível. Tento preservar o seu sorriso. Tem momento que passa, mas não deixa de ser lindo. Isso é querer saber, mano. Isso é bonito, caralho. Isso é amor. Rapaz! Gostoso e carinhoso. Não namore ninguém antes de lembrar o meu gosto. É preciso ver, mano. Vem te ligações no celular. Já não sei se quero te atender. Você não vai ter que me botar. Não sou melhor, mas amo meu jeito de ser. Vem te ligações no celular. Tão bonita, caralho. Eu gosto. Eu não sei se quero te atender. Você não me quer quer me mudar. Não sou melhor, mas amo meu jeito de ser. Vem te ligações no celular. Olha, foi me chamada de prendas para a dama. Vem te ligações no celular. Vem te ligações no celular. Acerca do Baco Exo do Blues. Eu não sabia que o nome dele era Exo. Devido a uma religião que é umbanda. Pensava que era Exo. Baco Exo. Porque é assim que nós lemos cá. Nós lemos o X com esta intuação. Bom, rapaziada. Fica por aqui o vídeo. Eu espero que tenhas gostado. Quero ouvir a tua opinião aí em baixo acerca da música. Comenta. Diz-me o que é que tu achaste, meu mano. Vou te deixar aí o canal do Baco Exo. Aí em baixo. Fica aí o canal do Baco. Eu vou só dizer Baco. Não é? É melhor. Antes que eu me atropela aqui todo. Mano, deixe-te então o canal do Baco aí em baixo no arroba na descrição. Entra lá. Ouve as outras músicas que ele tem. Fica a conhecer. E ouve também nas plataformas digitais de streaming, meu mano. Que é muito importante ouvires música. Rapaz. Inscreve-te aqui no canal. Atenção rapaz ou rapariga. Ok? Rapaz ou rapariga. Inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito. Ativa a sineta das notificações para não perderes o próximo vídeo. E deixa aí um like. Um likezão fortíssimo, meu mano. Espero do fundo do coração que tenhas gostado e que tenhas divertido. Um grande e forte abraço aqui do teu mano Rix. Ouve música. Música faz-te bem a alma. E eu vejo-te aí num próximo vídeo. Hala!